É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama